Assim Saúde Empresarial Guia Completo 2023 Compare Seguros Compare, Contrate e Economize Conheça as categorias do Plano Assim Saúde Empresarial Max, o mais acessível do Plano Assim Saúde Empresarial A Assim Saúde Max Empresarial possui o menor preço entre todas as outras, pois oferece cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, o que garante atendimento completo. O tipo de acomodação desse plano é apenas para enfermaria, que consiste em quadro compartilhado com até outros quatro pacientes do mesmo sexo. Essa categoria do Plano Assim Saúde Empresarial poderá ser contratada por empresas de 2 a 29 vidas ou também por aquelas que tenham de 30 a 99 vidas, com ou sem coparticipação. Plano Clássico da Assim Saúde Empresarial A segunda opção do Plano Assim Saúde Empresarial é a Assim Saúde Clássico, que possui o melhor custo-benefício e atualmente é o produto mais vendido da operadora. O convênio contempla seus clientes com cobertura completa para procedimentos ambulatoriais, hospitalares e obstétricos. O diferencial dessa categoria é que todos os clientes terão atendimento dentro da rede própria e também da rede credenciada, que conta com hospitais reconhecidos, como o Hospital Barra D, o Hospital Vital e outros. A categoria Clássico do Plano Assim Saúde Empresarial pode ser contratada por empresas de 2 a 29 vidas ou até mesmo de 30 a 99 colaboradores. Plano Ideal da Assim Saúde Empresarial Na Assim Saúde Ideal Empresarial, os beneficiários contam com uma rede de atendimento muito mais ampla e podendo escolher entre acomodação do tipo enfermaria ou apartamento. A acomodação para enfermaria, como dito anteriormente, consiste em quarto compartilhado com até outros 4 pacientes do mesmo sexo, se categorizando como uma opção de menor custo para o cliente. Já na acomodação tipo apartamento, o cliente tem mais conforto, privacidade e até liberdade por se tratar de um quarto individual, um banheiro, direito acompanhante e horários mais flexíveis. Plano Superior, com a melhor cobertura regional do Rio de Janeiro A categoria Superior é uma das assistências médicas mais completas, retendo uma rede de atendimento muito ampla e com excelentes hospitais espalhados pelo Rio de Janeiro. Além disso, a categoria fornecida no Plano Assim Saúde Empresarial disponibiliza aos clientes acomodação exclusiva para apartamento, visando o máximo de conforto e segurança em casos de internações. Tabela de Preços do Plano Assim Saúde Empresarial Por se tratar de um produto com excelente custo-benefício, o Assim Saúde Empresarial consegue atender às necessidades de cada cliente, com preços a partir de R$ 87,00 com coparticipação e R$ 95,00 sem coparticipação. Aqueles que escolherem contratar o Plano Assim Saúde Empresarial com coparticipação terão a facilidade de poder realizar procedimentos dentro de 14 unidades próprias da operadora sem precisar efetuar o pagamento da taxa. Rede Própria do Plano Assim Saúde Empresarial AMU Materno Infantil, Estrada dos Três Rios, nº 542, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Assim Medical Campo Grande 1, Rua Albertina, nº 05, Campo Grande, Rio de Janeiro, Assim Medical Madureira, Rua Andrade Figueira, nº 167, Madureira, Rio de Janeiro, Assim Medical Nova Iguaçu, em Rua Coronel Alfredo Soares, nº 187, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Assim Medical Onco Rio Madureira, Avenida Ministro Edgar Romero, nº 244, Madureira, Rio de Janeiro, Semicentro de Especialidades Médicas Iguaçu, em Rua Coronel Bernardino de Melo, nº 2191, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Diferenciais do Plano Assim Saúde Empresarial Agência virtual com serviços diversos, segunda via de boleto, segunda via da carteirinha, dados contratuais etc., atendimento em 14 unidades próprias que não cobram coparticipação, coparticipação com valores simbólicos, descontos em drogarias parceiras, produtos com coparticipação e sem coparticipação, programa de gestão que auxilia no combate ao absenteísmo, programas de saúde para controle de obesidade, acompanhamento para gestantes e muitos outros, rede própria completa e com unidades qualificadas, rede própria em constante expansão, documentação necessária para contratar o Plano Assim Saúde Empresarial, exclusividade compare. Se você disser que veio pelo YouTube, irá garantir 5% de cashback. Empresas, cópia do contrato social e suas alterações ou requerimento do empresário, com selo da Juscesp ou carimbo que fica no verso da página, cópia do cartão CNPJ, guia quitada em relação do FGTS mais recente, somente quando a contratação do plano for para algum funcionário. Quando o contrato for assinado pelo procurador da empresa, deve-se apresentar procuração registrada em cartório que garanta plenos poderes para administrar a empresa, firmar compromissos serviços ou assinar contratos. Titular, cópia de RG, CPF expedido no máximo 10 anos, CNS cartão nacional de saúde e comprovante de endereço de todos, expedido no máximo a um mês. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com um especialista. Veja mais informações na descrição do vídeo. Compare seguros. Compare, contrate e economize.